Peraí, 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 não pula a intro não rapidinho, mano Só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição Vai tá tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá, dá uma fortalecida Uma view, uma inscrição, um joinha Vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina E é isso, falou! E é isso que eu falo, meu amor E agora já está no negócio A economia, por exemplo, não é possível nem ouvir mesa rosa Onde, olha, nas portas churindo-dilma de juga Vai, depois, empurrindo seu tiro Vai, depois, empurrindo seu quier I поэтому se querem��ar No tem, mas, vem, 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 vai, galera E food, eu já fui mano, ponta assim, cara Vou delas eu agγuczão, ponta assim como eu começava a conseguir Porta tá ligado aqui Agora eu vou agitman Pega a vida na rada Pega a visão inteira do barriguora Tudo só, sério Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada. Não esqueça de deixar o like, hein. 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 Aplausos 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 Eu sei, tá tão difícil pra pedeirar Quem visitou na casa em você é fofinho Não existe, né tão difícil A gente agora vai sair daqui É ser a gente que eu não fiz E me desculpa pra gente Ei, 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 ei Eu sou uma menina dancer Eu sou um papo redor que eu sei Com a mãe não sabe que eu não meio dancer Você é o menor que tá aí, mas eu tô no dia Eu acompanho o meu conhecimento Mas eu tenho que olhar pra você Apenas esse dia, eu tenho que olhar Apenas esse dia, eu tenho que olhar Apenas esse dia, eu tenho que olhar Apenas esse dia Como eu quero fazer o meu conhecimento É ficar amanhã todo o bicho Apenas esse dia, eu tenho que olhar E isso? Tá ligado? Eu vou te apurar tudo Eu vou me falar uma vez Eu já falei pra ti Eu necesito hoje em dia Eu vou te acertar Eu sei que você não viu É que a batalha que começa ali Que começa a ligar Porque o meu nome é que é atar aqui Hoje eu já vi É sempre que cacete do bicho Que eu mas me pincel Arrima, que você tudo, Nene Cê tá ligado Eu quero mais o meu nome Que eu chego na juíla Você vai levar Eu vou te dar Ô cachê Eu não fui embora 好像 você não No meu nome Se eu voltar O meu rap é esse novo, esse aqui é o bom padrão, o meu rap é o meu nome. O meu rap é esse novo, esse aqui é o meu rap. O meu rap é esse novo, esse aqui é o meu rap. O meu rap é esse novo, esse aqui é o meu rap. O meu rap é esse novo, esse aqui é o meu rap. O meu rap é esse novo, esse aqui é o meu rap. O meu rap é esse novo, esse aqui é o meu rap. O meu rap é esse novo, esse aqui é o meu rap. O meu rap é esse novo rap. O meu rap é esse novo, esse aqui é o meu rap. O meu rap é esse novo, esse aqui é o meu rap. O meu rap é esse novo, esse aqui é o meu rap. O meu rap é esse novo, esse aqui é o meu rap. O meu rap é esse novo, esse aqui é o meu rap. O meu rap é esse novo, esse aqui é o meu rap. O meu rap é esse novo 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 rap.